É madrugada, luz apagada Estou sozinho Estou perdido, coração sofrido Sem seus carinhos Você foi embora E agora sinto saudades Estou sozinho Estou sem carinho, sem felicidade Essa mulherzinha marvada Que machucou meu peito Agora o jeito é meter pinga no peito É meter pinga no peito Agora o jeito é meter pinga no peito É meter pinga no peito É meter pinga no peito É madrugada, luz apagada Estou sozinho Estou perdido, coração sofrido Sem seus carinhos Você foi embora E agora sinto saudades Estou sozinho Estou sem carinho, sem felicidade Essa mulherzinha marvada Que machucou meu peito Agora o jeito é meter pinga no peito É meter pinga no peito Agora o jeito é meter pinga no peito É meter pinga no peito É o seguinte ano tem pele É meter pinga no peito Legenda Adriana Zanotto